Fechado judicialmente desde 2020, o Parque das Águas Quentes está passando por uma reforma emergencial para que possa ser reaberto ao público. O prefeito Doutor Adilson esteve no local para vistoriar as obras que já estão sendo realizadas e analisar a estrutura do local para definir os próximos passos que possam possibilitar a sua reabertura. Hoje nós estamos vistoriando as obras emergenciais que estão sendo realizadas aqui no parque para a gente trabalhar a questão do planejamento da reabertura do parque. Existe uma cobrança muito grande da população com relação à reabertura. Nós também temos essa preocupação. O objetivo é abrir mesmo que de forma parcial para dar oportunidade para as pessoas frequentarem aqui e em seguida nós também, concomitantemente, nós também estamos com um projeto na CINFRA para fazer uma reforma geral aqui no parque. O Parque das Águas Quentes é referência de Barra do Garças e é um local que nós temos que cuidar, mesmo porque nós recebemos aqui, não só moradores aqui de Barra e da região, mas recebemos turistas do Brasil todo aqui. Nós estamos fazendo reparos nas piscinas, algumas com vazamentos. A gente está fazendo reparos, será feita uma pintura. Ou seja, nós estamos buscando condições mínimas para a reabertura do parque até que seja providenciada essa reforma geral. Nós chamamos a nossa equipe técnica da Secretaria de Obras e também solicitamos um laudo técnico. E foi constatado que o projeto não era adequado para esse tipo de construção, piscina de ondas. Então foi providenciado o destrato com a empresa. Vale ressaltar que a obra estava também paralisada. E agora a ideia inicial é fazer a reforma geral do parque. No segundo momento, a gente vai rediscutir o projeto da piscina de ondas.